E aí galera, caçador androide na área, beleza? Estamos aqui para a terceira missão da atualização do American Marvel Beleza Eu não coloco nem arma nova aqui, bem uma bosta sempre Então vamos lá, terceira missão, vamos entrar Tirei um print já para ficar guardado pessoal Ele está falando e agora parou de falar Tira mais um print da paisagem que está bonito Só um minutinho pessoal Então beleza pessoal, voltamos aqui O que está dizendo aqui do lado para nós abater três animais E aqui para nós usar a visão da águia Beleza, já usamos a visão da águia Desculpa Então vamos só aqui abater o bichinho Estrago Beleza Primeiro animal abatido Vamos ver se é algum diamante, alguma coisa assim Ó, está vindo o outro aqui Foi para, 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 para a garama Tem um urso, né? Deixa eu ver Um tiro Nossa, R$147,00 Esse aqui vai ser guardado Esse aqui já não sei se é Só matei para cumprir a tarefa mesmo Essa tarefa vai ser bem rápida Acertei no celebrilo Beleza, esse animal aqui não quero Vou vender já Opa Voltamos Então agora eu não sei se pego aquele urso Vamos ver Não sabemos, né? Beleza Pessoal, eu ia pegar aquele outro ali Vou pegar também Beleza Vamos então Só recolher os animais aqui Para não ganhar o dinheiro Não vale de nada Aqui lá também não vale de nada Então, eu alcancei três animais Já ganhei Duzentos Dois mil Quer dizer, honra, duzentos mil Eu ganhei já dois mil Tá bom É a missãozinha que o jogo dá Bacaninha Tá bom, né? Não é aquilo que nós queremos Que nós queremos mais animais Mas Já é um bom começo Então é isso aí Terceira missão Concluída Pessoal Espero que vocês gostem É o que dá para fazer aí Até eles atualizar E colocar um novo animal Para nós estar jogando aí Beleza, pessoal? Então, se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E bora Bora para a parte 4